Rafinha Bastos! Meu nome. Muito obrigada por ter vindo. Eu não sei como você está cabendo na minha cama. Eu não estou. Eu estou um pouco encolhido. Você fica assim sexualmente em alguma hora? Ameaçou um fio terra, você fica encolhido? Eu já tive muita gente que quis colocar o dedo no meu corpo. Muita gente. Aleatoriamente. Ponto de ônibus, posso meter o dedo. Mas eu não sei porque durante muito tempo toda a mulher que eu traduzava queria meter o dedo. Cara... Eu acabei de receber uma informação aqui no meu ponto que é a primeira entrevista que em 40 segundos as falam com. É legal. Eu acho que a gente ia receber essa informação não no seu ponto, mas no seu pinto. Não no meu pinto. Seria sido mais adequado. Qual que é? Eu sou mulher, queria deixar muito claro que eu não tenho essa obsessão por enfiar o dedo no cu de homem nenhum. É. É. Mas o que é, na sua opinião? Muitas mulheres, e eu não estou dizendo que absolutamente todas, mas você entende que o sexo anal em algum momento é uma postura um pouco, como é que eu posso dizer, submissa. Pra ela. Pra ela. Mas essa é a graça. Tudo bem, mas tem umas que não se sentem muito à vontade nesse lugar. Uhum. Tendo no cu. E aí, o que ela quer fazer é meio que se cobrar, eu acho um pouco. Tipo, ah, é. Você quer pôr no meu, vou pôr no seu. A vingança. É vingança. Agora que a gente tá lá dentro do cu, você é um papacu brasilis? Não, não. Eu não sou muito ligado. Para. Não, para, para. Não fico pilhando com as pessoas que eu transei. Porque faz um bom tempo que eu transo com outras pessoas, porque eu tô casado há um bom tempo. E você é fiel? Cara, por incrível que pareça, eu não comi ninguém. Olha, é muito foda dizer isso. Porque olha as oportunidades que eu tenho. O cara de televisão, tipo assim, não é tipo, transa com uma pessoa qualquer tipo. Come uma paniquete, é um negócio mais altruimido. Desculpa, voltando aos cus. Eu comi uns cus. Sim, lógico. Eu vou comer uns cus. Cus cus. Eu vou ser obrigado de ti, porque pode ter alguém que tá assistindo agora e falar, ah, não. Comeu, comeu. Exatamente. Não. Sim, claro que comi. Mas não necessariamente a pessoa não fala, não, eu não quero. Eu não acho que isso é uma... Eu tenho que em algum momento... Não é uma condição cineco, não. Não, não. Eu não acho que é uma questão, não é uma obrigação que necessariamente eu tenha que transar pelo cu. Porque a vagina é uma coisa tão legal, né? Entendi. Achei legal, bonitinho e um pouco tímido, vagina. Vagina é tipo, vou comer bolinhos de chuva na casa da tia vagina. Tem uma coisa de família. Entendi. É uma coisa aconchegante. Tem umas estranhas, né? Tem? Conta. Eu não tenho esse know-how. Tem umas carnudas, tem umas carnudinhas assim, que a impressão que dá é que depois ela vai pegar e puxar um cobertinho e se cobrir e vem dormir. Você acha que os caras não se dedicam mesmo? Não gostam de chupar? Eu não acho isso. Geralmente a mulher vem com esse papo. Ah, o homem não gosta. É porque o homem não chupa. Tem uma questão meio feminista que eu acho que às vezes é um pouco exagerada. Eu nunca conheci um homem que não colocasse a boca. É. Eu conheço vários, mas são todos viados. Você conhece um heterossexual e fala, não, eu não coloco a boca. Acho esquisito. Então eu acho um pouco de exagero. É, creio que sim também. É um pouco de exagero. Porque às vezes o que acontece é que a mulher também não faz, não direciona isso. E, ah, tem uma questão. Ah, um cheiro. De repente um... Um cheiro eu ia dizer. Eu achei que ia falar machista da minha parte. É que tem uma preocupação. Tem um cheiro. Porque a mulher... Se você tá... Não é uma questão tão íntima e tá tão escondida. Você acha que a mulher se sente pouco à vontade com a própria vagina? Eu tô realmente chamando de vagina pra sua... Então... Eu tenho certeza disso. Eu acho que... Pelo que eu conheci da minha vida, que não é... Eu não comi tanta gente assim, mas... Não é... É uma porcentagem não tão grande de mulheres que realmente se masturbam. Era isso que uma ciririca por dia faz a minha alegria. Eu vou te interromper, mas... Vai ficar à vontade! O homem não percebe isso. Que essas... Ah, eu... Aí, moleque! Quantas punhetas você bateu? Ah, bati sete punhetas hoje. Não, não é pra ser... Isso não ajuda na vida sexual desse moleque. Pelo contrário. Ele tá se acostumando de quantas vezes mais ele gozar, ele vai ter mais prazer sexual. Isso é errado. Não é bem assim. Não é porque eu sou numérica. Se os meninos se masturbassem dessa forma, do tipo... Eu achei a punheta... Segurada. É um treinamento que no futuro ele vai utilizar muito mais do que gozar sete vezes batendo punhetas. Não, não, não. Inclusive, a punheta tem esse caráter, esse potencial, né? De fazer você com que você aprenda a segurar... Treinamento. Eu tô batendo um papo contigo que eu não bato com o homem. Ah, jura? É, eu nunca chego com o cara... Como é que você faz o tesão pra você bater uma punheta? Não chegamos nesse nível de detalhes. Para com o cara e para nisso. Todo cara se masturba. E eu acho importante que a mulher entenda isso. Porque também tem a questão... A mulher é muito paranoica. Tem muita mulher que acha que a masturbação é quase que uma ameaça. É uma traição. Quase. Porque tá pensando em quem? Você tá pensando em quem? Você não pensa na tua mulher na hora de se masturbar. Como assim? Você nunca bateu uma na frente da sua mulher? Não, já transando com ela. Ah, sim? Tá vendo a novela aí? Olha aqui, ó. Tá vendo a novela. Eu achei que você era um punhetê. Ou melhor, um putanheiro. O cara que eram as brasileirinhas, as páginas... Não, mas os meus termos... Vagina. Transando. Eu até sou um putanheiro. Mas o meu vocabulário é um vocabulário de tiozinho. Entendeu? Faz muito tempo que eu não como gente. Eu tô casada há muito tempo. Não, você come sim, sua mulher. É gente. Impressionantemente... Muito. Não, mas bem. Bem. Eu como bem a minha mulher. Bem. Cara, nenhum relacionamento de mais de 10 anos, a pessoa transa mais de duas, três vezes. Não estou por semana... Não, eu tava três vezes por semana. Duas, três, tá incrível. Na semana que tipo... Bem dadas. Não tem mais... Estragou a eletricidade do Brasil. Eu acho que não tem nenhum relacionamento que seja feliz sem certo. Lógico que não. Essa possibilidade de se conectar com muita gente faz com que as pessoas... Com que a gente comece a... A tecnologia tá fazendo a gente questionar inclusive o conceito de monogamia. Realmente a gente tá disposto a viver uma vida monogâmica com tanto acesso? A gente começa a se questionar porque é o seguinte, a gente foi educado por uma... Olha só. Existe uma teoria por trás da monogamia. Não foi algo inventado pela nossa natureza. Não. E hoje, pela natureza da mulher, muito menos ainda. A mulher entendeu uma boa parcela das mulheres que ela tem essa possibilidade também de transar e fazer o que ela quiser. Com cabeça de leito. Apesar de ser uma educação, tem uma natureza da própria mulher da monogamia. Tem uma questão realmente de vivência que eu te falei. A mulher cuida das coisas enquanto o homem busca a caça. Então assim, isso a gente não controla esse instinto. Mas a mulher já tá começando a setar o seu... Evoluiu essa história. Mas a gente tá num momento de reprogramação anual. O processo agora, ele não é assim. As coisas acontecem assim o tempo inteiro. Então assim, se casar era uma merda há dois anos... Antigamente o ciclo era dez anos. Agora há dois anos! Casar é bom, casar é bom, casar é bom, casar é bom. Talvez o ser humano não seja feito pra ser monogâmico. Se você pensar, olha como a gente seria mais feliz se não existisse monogamia. E eu parar de existir esses crimes passionais, a possessividade, você poder conviver. Então quando eu olho essas coisas dos casais, de troca de casal, eu vejo uma vida que às vezes é muito mais feliz do que a vida daquele casal que tá ali. Não é bastante. Entendeu? E qual é? Como você se sente que você se declarou monogâmico? E aí? Eu sou totalmente... Conflito... Cheio de conflitos. Uma coisa que ajuda pra caralho eu estar tranquilo é... Eu transo bem com a minha mulher. Ah, então você se sente feliz monogâmico? De verdade, me sinto. Então, mas então como é que você não entende como alguém... Porque eu me sinto super feliz monogâmico. Feliz. Eu nunca traí ninguém em toda a minha existência. Eu não traí, eu não traí também. Nenhum relacionamento, nem quando eu tinha 15 anos, nem com 20 anos, não é papo. Parece meio babaca, eu falo assim, mas eu não traí mesmo, juro. O bom da internet... Isso é a coisa mais legal. A internet e o sexo evoluem quase que de forma aberta. A internet... Eu acho que a internet surgiu para atender... Para atender a demanda sexual. As pessoas se encontram em interesses muito bizarros. Então assim, só com o advento da internet que as pessoas que gostam de transar com balões encontraram pessoas que... Para conversar sobre isso. É libertador. Isso faz com que diversas atividades se tornem comuns. Olha, não sei, até as minhas cadelas estão excitadas nesse momento. Você pira em como é cor. Algumas chegam a ter tesão no lábio. Pega e faz... Assim? Pode botar replay? Não, eu depilei aqui e depilei no sovaco. Que tipo de pessoa quer um cara que é todo peludo com uma falha? Parece que teve um incêndio, né? O que envolve a sua vagina me interessa. Ai, que amor! Que amor! Que amor!